Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região. Hoje mostrando um pouquinho aqui das câmeras de segurança da cidade de Praia Grande. Agora às 5h12 da tarde. Como a gente pode reparar aí na Praia do Real, tá vazia, sem ninguém aí. E isso é normal aí por conta do Covid-19, por conta das proibições aí do pessoal de São Paulo de vir pra praia. Tá aparecendo uma pessoa de bike ali, mas o pessoal tá bem pouquinho, ainda mais nessas praias que é um pouquinho mais desertas. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na Praia do Caiçara. Praia do Caiçara aí, dá pra ver que tá até com um lindo pôr do sol aí, o pôr do sol tá bem bonito aí. Bem bacana, mas sinceramente dá uma tristeza ver essa praia vazia, essa praia sem ninguém. A gente sabe aí que é por pouco tempo, sabe que logo logo aí tudo vai voltar ao normal. Logo logo pra cheia, praia lotada. Tenho muita fé, muita esperança aí que logo logo tenha vacina. Com certeza aí as coisas vão melhorar bastante. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui da Expresso Sul também. O pôr do sol também tá bonito aqui na Expresso Sul, não tá aquele pôr do sol maravilhoso. Mas o outono aí, a gente tá vendo que já começa a escurecer bem cedo, né? E agora é 5h14 e vê que já tem bastante escuridão, né? A claridade já foi quase tudo embora. É obrigatório tá com o farol ligado aí na Expresso, né? Tem gente que fala que dá multa, falam que não dão. Eu recomendo usar, eu mesmo só uso com o farol, só ando com o farol ligado por conta disso. Porque é mais fácil, previne multa, tudo. Eu acho que a gente tem que se precaver ao máximo. Embora tenha pessoas que falam que não dão multa, eu acho que a maioria aí prefere tomar esse tipo de cuidado. Deixa eu mostrar aqui. A cidade-oceã, Metuno aí também bem vazio, cidade-oceã aí bem parada. Infelizmente, né? Por conta do Covid-19, mesmo sendo feriado aí na capital do estado, né? Só na capital, no litoral aqui não vai ter esse feriado há uns, seis dias. E que bom, né? Que bom aí que o pessoal colocou algumas barreiras pro pessoal da capital descer. Porque ajuda bastante, né? Ajuda bastante aí a ver a praia vazia, a praia deserta. Eu nunca imaginei que ia estar falando isso, mas a gente tá dando, graças a Deus, aí da praia tá vazia, tá deserta. E vamos dar uma olhadinha aqui agora na praia da aviação. Praia da aviação aí também vazia, também deserta. Não vai mudar muito aí na cidade, né? O que vai ter é fluxo de carros aí, fluxo de bicicletas, alguns pedestres. Mas nas prédios da Guilhermina, do Boqueirão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na feirinha de artesanato, bem a parte da frente, né? Essa câmera aqui eu acho bem legal também, bem bacana. Nessa hora, se fosse um feriado normal, o pessoal já tava chegando, já o pessoal da feirinha aí pra colocar suas barraquinhas. Colocar tudo aí pra eles trabalharem, né? Pra ganhar o pão de cada dia. Porque não tá fácil, né? Todo mundo sem emprego aí. Mas é por conta do Covid mesmo, né? A gente não tem muito o que fazer. É só fazer a nossa parte, ficar em casa aí pra quem pode. Porque quanto mais fácil e mais rápido a gente fizer isso, eu acredito que mais rápido a gente volta à nossa vida normal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera do Boqueirão. Deve ter bastante gente aí. Até só um pouquinho só. Tá vendo o pessoal caminhando, outros correndo. Lembrando que aqui na cidade de Praia Grande, você pode andar, pode caminhar e pode correr. Em calçadão, em ciclovia. Só não pode pisar na areia e nem no mar. Só quem é surfista, tá 5 da manhã até as 8 da manhã também pode. Andar na areia e surfar. Mas não é recomendável, né? Não é recomendável, pessoal, caminhar nem fazer atividade física. Eu acho que é importante a gente tomar cuidado nessa época aí de pandemia. Quem puder ficar em casa, fique em casa porque é a melhor coisa a fazer. Deixa eu mostrar só mais uma câmera aqui. A do Canto do Forte, onde é bem pertinho de onde eu trabalho, onde a gente tem a barraquinha. E a gente pode ver que tem até um movimento, a pessoa andando de patins, outros de bike. Tem duas crianças ali com um carrinho de bebê. Não sei como chama isso, né? Não sei se é carrinho de bebê, mas é diferente, né? Dá pra ver que uma é menina que é rosa, outra é menina que já tem uma cor menos chamativa, né? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Não vou fazer aquele vídeo muito longo. Infelizmente aí, nesse feriado, a orientação era pro pessoal não descer. Pessoal da capital, né? E eu acho que tá certo, eu acho que tem que ser assim mesmo, porque senão fica ruim, né? Aumenta o número de Covid aí na Baixada Santista. Aqui tá muito alto o número já, já tem mais de 3 mil pessoas contando só a cidade de Santos e Pré-Grande, fora as outras cidades. Então é muita gente contaminada, muita gente aí que já tá com problema. Então eu acreditei que essa foi a melhor opção aí pra nossa cidade, na nossa região também. É um ótimo dia a todos, um ótimo feriado pra quem mora na capital, um ótimo dia aí pra gente que mora em cidade litorânea, o pessoal do interior aí, o pessoal de outra cidade, de outro país. Aí, se puder, manda mensagem aí e fala o que tá fazendo aí nessa quarentena aí pra passar o tempo, tá bom? Tchau, 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 muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.